É, continua sendo procurado pela polícia a dupla suspeita de tentar matar um rapaz de 21 anos. O crime foi registrado na cidade Reduto. Segundo a polícia, o suspeito tem 24 e 35 anos. Quem vai falar sobre esse caso? Miguel Brás está comigo aqui hoje. Seja bem-vindo de volta ao Balanço Geral. Miguel, boa tarde pra você, amigo. Ei, Nico, ótima tarde pra você e para todos que acompanham a gente por esta edição. É sempre um prazer participar com vocês aqui do Balanço Geral. Mas vamos lá. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que fazia uso de drogas com os dois suspeitos, quando um deles sacou uma arma e atirou contra ela. Ainda segundo o boletim de ocorrência, a vítima correu para a rua Senhor Tininho, onde os populares chamaram uma ambulância da Secretaria de Saúde. O homem foi atingido no pescoço e na região do ombro. Ele foi encaminhado para o hospital César Leite, na cidade de Manhuaçu. A informação é de que ele não corre risco de morte. Outra informação que foi adquirida pela nossa produção é que o homem seria morador em situação de rua. Os suspeitos já foram identificados, mas até o momento não foram encontrados. Então, a polícia pede que qualquer pessoa que tenha alguma informação que leve ao paradeiro da dupla pode ser repassada pelos canais de denúncias 1181 e 1190, Nico. Obrigado, Miguel. Quem tiver informação, é importante que através do 1181 e do 1190, informações chegam às forças de segurança para pelo menos investigar por aos fatos. Aí depois manda lá para a justiça. A pessoa falou lá, o Miguel, que às vezes eu fico querendo me comportar como professor aqui ensinando. Não é questão disso, é o trabalho jornalístico que ele é didático. A gente diz isso. Depois do inquérito, manda para a justiça. É lá que tem ampla defesa, contraditório devido ao processo legal. Não é só isso que a gente informa. Obrigado, viu, por sua informação. Obrigado.